Sempre os garotinhos por ali, o Shoah fechou o gol Aí o garotão sempre ali pegando a bola O time brasileiro, o lance é bom, bateu direto pro gol, o Shoah soltou Neymar já tentou o primeiro chute, ele finaliza a bola, começou o confronto O confronto de 4 anos, Felipe Luiz no cruzamento A bola é aniversária Bota a pressão o Brasil, isso bota a pressão pra cima dele Limpou o lance, é seu Outra defesa do Shoah O caco, o Zagueiro não pode fazer Ele fez 1 e 1, pro lateral direito do Messi, pro lateral esquerdo do Messi Marcação, tenta achar o espaço, ainda ele Buscou a linha de fundo, bateu por baixo Caiu, o Shoah pra pegar mais um O Brasil vem com Felipe Coutinho, é hora de bater pro gol Agora, bateu Shoah pegou Ele resolve jogar contra o Brasil esse tal do Shoah Soltou um pancadinho O jogo com o Neymar, partiu pra marcação do Salcedo, limpou o lance Puxou pro meio, ainda ele tocou de calcanhar pra William Botou na frente, perna esquerda, soltou a bomba É do Brasil Passou o Fagner, bola com ele, cruzamento pra trás, olha o gol De partida do Willian, olha como ele limpou, limpou ali em cima O Shoah pegou mais uma E era a bola E tome o Shoah pra fazer a defesa 98 jogos pela seleção mexicana, hoje, 32 anos Tirou, tirou O Willian se transformou, hein O Willian tá jogando demais Nesse segundo tempo Vai pra cima da marcação, tá cheio de confiança Sempre entra bem no jogo Carregou, botou Vai, Neymar, partiu É seu, Neymar, é seu, Neymar, é seu, toque o gol Gol Para o gol Gol Aos 43 É o gol das quartas de final Pra levar o Brasil pras quartas de final Casemiro, tomou Casemiro, o juiz vai terminar, acabou Mais uma vez eliminado nas oitavas de final É um goleiraço, o show É um goleiraço, o que 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 é um goleira